Governo aberto e dados abertos precisam caminhar junto desde o início. Um governo somente é realmente aberto se ele adotar em suas práticas e em sua política pública de gestão de informação, dados abertos. E para caminharmos para dados abertos, nós precisamos, primeiro, gerar bastante aplicativos exemplares para que a sociedade entenda e para que os governos também entendam os benefícios, a utilidade de se ter dados abertos. Há muita resistência quando se fala dados abertos. E quanto mais aplicativos nós tivermos, mais fácil vai ser compreender o benefício que dados abertos nos traz. Em segundo lugar, nós precisamos gerar também mais estudos acerca de dados abertos. Estudos que mostrem e comprovem esses benefícios do que nós estamos falando. É preciso criar um marco teórico referencial que ajude a convencer e ajude também as pessoas a fazer um processo de imersão em dados abertos de uma maneira mais consistente. E, por fim, é fundamental que a gente crie um pacto social em torno de dados abertos. Os governos possuem muitos, mas muitos dados sob a sua guarda. E a sociedade também, por seu lado, tem uma demanda muito grande por informações e por dados de governo. Não é possível atender todas essas demandas, assim como também não é possível tornar esses dados abertos em sua totalidade. É preciso que a gente construa uma matriz naquela que se diz eu tenho esses dados e esses eu tenho condições de liberar agora e eu quero esses dados e aonde houver convergência a gente possa, então, construir uma agenda de abertura de dados. O W3C no Brasil vem construindo isso através do grupo de trabalho de dados abertos ajuntando sociedade civil organizada, governo, academia e setor privado de tal forma que todos juntos, em torno de uma mesma mesa a gente construa uma agenda que reflita esse pacto social em torno de dados abertos.